Vem o Botafogo, entra no gramado o time tricolor, jogando com a camisa branca, indo lá cumprimentar o torcedor do Pantera, o Botafogo campeão da Série D no ano passado, subiu com muita moral, manteve aí a base, jogadores importantes na conquista da Série D que continuaram no Botafogo, disputaram o Paulistão e chegam agora pra essa Série C, o Botafogo nessa briga por uma das quatro vagas pra Série D. B do ano que vem, jogadores do Pantera vão lá, vão saudar a torcida que fica ali, ali na curva, atrás do gol esquerdo, tradicional setor de visitantes, no estádio Doutor Oswaldo Teixeira Duarte. Bom, deixa eu voltar com o Flávio Passos no gramado, vamos bater o papo com o Anderson aí, o técnico da Lusa, Flávio? Vamos, Jorge Igor, ele tá aqui do nosso lado pronto pra atender a gente já. Anderson, portuguesa na última rodada conseguiu uma bela vitória jogando um bom futebol e teve uma semana inteira pra trabalhar, pra se preparar, pra pegar um time tão tradicional quanto que é o Botafogo de Ribeirão Preto, que conseguiu fazer um negócio que há muito tempo eu não vejo aqui no Canindé, que é lotar o setor visitante, fazer barulho, realmente pra empurrar o time adversário. Como é que a portuguesa chega pra esse jogo e o que fazer pra conseguir a segunda vitória dentro de casa? Obrigado, Anderson, moda a sorte. Obrigado. Não, chega bem preparada, até numa condição até melhor que a última partida. Até melhor que a última partida porque teve tempo pra treinar junto, né? O jogo passado teve seis alterações e dentro de quatro, cinco dias de treinamento e mesmo assim foi satisfatório o resultado e a forma que a equipe atuou. A gente espera realmente que eles hoje consigam fazer um jogo até melhor que o jogo passado. É claro, a gente sabe que o Botafogo é uma boa equipe, é uma equipe de qualidade, principalmente do meio pra frente, uma equipe que a bola não queima no pé. A gente procurou ver vários jogos deles, né? Então, assim, é uma equipe que tá preparada, tá tranquila, tenho certeza que hoje a gente vai fazer um grande jogo. Quanto que cresce tecnicamente a portuguesa com a estreia do Renato Kaiser? Ele é um jogador versátil, jogador rápido, né? E que já era pra ter jogado no jogo passado. Infelizmente, por causa de documentação, não deu certo. Na véspera do jogo, a gente viu que não ia ter como utilizar ele, mas tá bem preparado. Menino muito competitivo, dentro do que eu preciso, nos atende. Então, assim, torço muito pra que ele possa ter uma boa estreia aqui hoje, fazer um bom jogo junto com todos os meninos. Boa sorte, Anderson. Valeu. Jorge Igor, os times perfilados para o hino. Vamos lá, hino nacional brasileiro no Carindé. Vamos ouvir o respeito da rede. E quem sabe, vem cá. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Foi o movimento ali do Zotti. Segurando ali. Primeiro ele segura o Kaique e depois ele vai realmente com o braço por cima do Cezinha. Tirou de cabeça Diego Pituca. Zotti. Lançamento do Zotti. Condição legal. E o Douglas sai do gol como se fosse um zagueiro. Volta a bola para a portuguesa. Kaique recuando para o Cezinha. Jogo muito brigado nesse comecinho. Bonita matada do Serginho. Ótima abertura para o Pituca. Cruzamento para o meio. Tirou a defesa. Vem o Botafogo e o torcedor vem junto. A galera do Botafogo está cantando muito nesse comecinho. Vamos ver o lateral cobrado pelo Pituca. Demora um pouquinho ali o Diego Pituca. Pituca que ganhou aí a condição. É volante de origem, mas tem jogado. Foi titular contra o Boa na lateral esquerda e mantido para o jogo de hoje. Augusto Ramos acabou perdendo a posição. Miri está lá atrás. Esse é o Danilo Bueno. Tenta a inversão. Bola aqui do outro lado para o Serginho. E o assistente lá do outro lado é o Patrick Bargawil. Acertou. Viu o Serginho voltando do impedimento. Começo de jogo do Canindé. Manhã de domingo. Domingo de futebol. De série C no Emax. Olha o Mirita cortando de cabeça. Mais uma briga no alto. O Marcelo tentou. O Vinícius bate para trás. Esse é o Rodrigo, lateral esquerdo da Lusa. Rodrigo se mandando. A marcação do Samuel Santos. O Rodrigo volta lá para o Matheus. O alemão aperta. Marcelo. Levantou a cabeça e vai na bola longa o Marcelo. Longa demais. Fácil aí para o Neneca. Estamos no grupo B. Dessa série C. Está aí o Anderson. O Anderson que virou técnico do time principal. Depois da saída do Ricardinho. Nas rodadas finais da série A2. O Anderson era o técnico do sub-20 da portuguesa. Bom passe do Leonardo. A bola lá na ponta. O Renato Kaiser está chegando. Está tentando passar ali pela marcação. Diego Gonçalves acabou desarmado. E o contra-ataque pode pintar com o Serginho. Zotti deixadinha para trás. O Pituca pressionado. Apertou a saída de bola portuguesa. O Kaique tocou errado. Ela voltou para o Pituca. Recomeçando com o Mirita. Aí o Danilo Bueno. Enganou ali a marcação. Segurou mais um pouquinho. Zotti. Pé esquerdo. O lançamento era para o alemão. A portuguesa cortando e tentando. Voltar. Olha o Vinícius abrindo lá do outro lado. Diego Gonçalves que jogou demais contra o Ipiranga. Vem para cima do Caio Juan. Passagem no fundo. Rodrigo. Cruzamento para o Felipe Alves. O Neneca vai lá em cima e pega. E o Neneca na reposição rápida. O jogo está em uma velocidade legal. A gente está agredindo o cruzamento aí do Rodrigo. Mas o Botafogo já foi com tudo. Era com o alemão. Tirou lá atrás o Matheus. E apesar do esforço do Kaique a bola acabou saindo. Está aí o Marcio Fernandes. Que foi campeão da Série C no ano passado. Treinando o Vila Nova. Saiu do Vila Nova em fevereiro desse ano. E o Flávio Passos trouxe a informação. O Vila Nova andou sondando. O Vila Nova está sem técnico nesse momento. Mandou o Rogério Mancini embora há alguns dias. E andou sondando aí o Marcio Fernandes para uma possível volta. Mas por enquanto ele segue do Pantera. Caio Juan. Tentou o lançamento. Falhou. O Cezinha não conseguiu cortar. Bola no pé do Serginho. Que passe na frente para o alemão. Tentou limpar. Carrinho do Marcelo. Escanteio para o Botafogo. E Jorge, por enquanto, o Serginho colocando fogo aqui do lado esquerdo do Botafogo. Ganhando todas. Chegando com muita facilidade por esse lado. Você viu aí a galera do Botafogo. Olha o zagueiro Mirita lá dentro da área. O Serginho fica ali também. O alemão está marcado pelo Vinícius. Vamos ver. O Zotti está ali para, de repente, uma cobrança curta. Mas a bola vem direto para a área. Olha o desvio do Serginho. E ela passa assustando. A esquerda do gol do Douglas. O Serginho se antecipa. Vem aqui. A risca do pico da pequena área para cabecear, para dar raspada nessa bola. Você que está acordando agora. Você que está enfrentando frio em grande parte do Brasil. Não quer nem sair do edredom. Está ligado no Emax. Manhã de Série C. De jogo importante. De duelo paulista. De tradição. É a portuguesa contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Domínio do Felipe Alves. Gira, volta. Kaique. O Zotti está na marcação. Kaique conseguiu ganhar bem no giro. Boa bola. Pelo meio. Vai arriscar o Leonardo. Limpou. E na hora do chute saiu bem fraquinho. Nas mãos do Neneca. O Neneca que foi peça importante do título da Série D no ano passado. Renovou recentemente o contrato. Vai ficar no Botafogo até novembro de 2017. Olha o Danilo Bueno. De novo tentou a bola longa. O Matheus cortou lá atrás. Tenta dominar o Leonardo. Fica no chão. Felipe Alves também briga. Melhor para o Botafogo. Mas o árbitro entendeu que houve falta do Danilo Bueno na recuperação. Falta para a Lusa. Vamos ver o lance de pertinho. Jorge. O Danilo Bueno está disputando. O árbitro estava bem colado no lance. Diga, Flávio. O presidente do clube, né? Do Botafogo confirmou o contato do Vila Nova pelo técnico Márcio Fernandes. O Gerson Emgrácia Garcia falou que o Vila Nova realmente queria contar com o técnico Márcio Fernandes de novo. Só que o projeto do Botafogo o segurou. Olha o Diego Gonçalves jogando na área. Escanteio. É, o presidente falou do projeto e também até destacou. Olha aqui, pagamentos estão em dia. O Márcio está recebendo em dia. Jogadores do Botafogo também. Está tudo certinho para continuar. E pelo visto, o Márcio Fernandes vai seguir aí no Pantera. Vamos ver o escanteio para a Lusa. Primeira trave. O alemão se agachou ali para tirar de cabeça. Zotti. Pode ser um bom contra-ataque aí para o Tricolor. O Zotti errou. Deu de presente para o Felipe Alves. O Chilou ali o Zotti. Felipe Alves volta. Vinícius rolou para trás. Para o Leonardo. De pé em pé a Lusa. Caique vai disparar. Arriscou. Mas saiu fraco o chute do Caique. Jorge, eu ia até elogiar a posição do Zotti. Ele volta bastante para ajudar na marcação. É um jogador importante nessa recomposição. Mas agora falhou. Ele tentou dar um passo de calcanhar ali na esquina da grande área. Na esquina da grande área não dá, né? Tem que ter uma posição mais segura nessa recomposição. Tá aí o Zotti que foi indicado pelo Márcio Fernandes. Ele disse o seguinte. Olha, mais uns dois, três jogos como titular. E eu entro na melhor forma física. Ele que saiu antes da metade do segundo tempo. Contra o Boa na semana passada. Serginho foi lançado aqui. Mas de novo o Serginho foi apontado em impedimento. Segundo impedimento dele. Vamos ver? E tava. Acertou de novo lá o seu Patrick. Assistente 2. Trio hoje da Federação Paulista. Galera do Botafogo pulando ali até para dar uma espantada do frio. Como é que tá aí embaixo a sua situação em termos de frio, Flávio Passos? Jorge Igor, eu saí da cama hoje. Os termômetros da capital paulistana marcavam 8 graus. Aí você já imagina a situação dramática, né? São Paulo passa por uma frente fria grande aqui. Dias, semanas complicadas pra gente. Tira e põe blusa. Só que aqui no Canindé, com o ventinho frio não batendo tanto e o sol em cima, deu uma esquentada. No momento é tranquilo. Esse solzinho aí tá salvando um pouco, viu? Olha. 12 graus a temperatura agora em São Paulo. Tá bem frio. Renato Kaiser, ótima abertura. O Rodrigo chega no fundo. O Felipe Alves tá na área. O cruzamento passou. O Renato Kaiser tentou na linha de fundo. Tá em jogo ainda. Pé esquerdo. Aí ele se empolga. Ele tinha o Felipe Alves na pequena área. Ele tinha opção pra rolar pra trás também. Aí um pouco da afobação, é estreia, é garoto, quer mostrar serviço. Vamos ver se ele salvou essa bola mesmo? Salvou, né? Não saiu não. O esforço do Renato Kaiser, mas depois o chute foi ruim. Tá aí a galera da Lusa também. Bom, Danilo Bueno distribuindo pro Daniel Borges. Galera encarando o frio, acordando cedinho pra ver a Lusa no calendé. Ó o Diego Pituca. Lá do outro lado tem o Caio Juan. Vai de novo tentando na bola longa pro Alemão. Cezinha corte parcial, sobra do outro lado com o Samuel Santos. Vem cruzamento, Serginho tá livre aqui. De cabeça! O Douglas tocou, ela pegou na trave. O Alemão tentou de bicicleta. Pegou de volta, caiu, brigou. Tira a defesa, afastou, Vinícius! Na trave essa bola do cabeceio do Serginho. Botafogo tá chegando. E golpou a bola sem falta agora o Daniel Borges. A bola é pra ele do fundo. Vem Daniel, cruzamento pro Alemão! Gol! O Botafogo! O Botafogo! E o Alemão! Momento era de pressão, o Botafogo tinha acabado de acertar o travessão. E no cruzamento a defesa da portuguesa falhou. O Marcelo vem desesperado pra tentar cortar no carrinho. Aí não tem jeito! O Alemão só escorou! Um para o Botafogo! Zero para a portuguesa! Acho que deu uma panha aí na defesa da luz, hein, Clara Albuquerque? Desatenção e falha de marcação completa na defesa. Porque não era nem um lance de contra-ataque, era saída de bola. Então todo mundo devia estar no mínimo bem posicionado pro lance. A portuguesa tem até mais posse de bola, vinha com mais posse de bola na partida. Tentava um pouco mais trocar passes, mas errando um pouco na decisão, quando chegava naquele último terço do campo, a gente viu o Kaique e o Leonardo arriscando muito mal quando poderiam terem aberto o jogo. E a portuguesa chega bem pelas laterais, ou chegava bem, o Botafogo mais no contra-ataque. O Serginho chegando bem pela esquerda e agora atento na saída de bola, roubou a bola e conseguiu o bom. Mas um jogo é bom, jogo com velocidade nesse início de primeiro tempo. Nosso pobre microfone ali na área técnica foi atropelado, mas as primeiras informações dão conta de que ele sobreviveu. Vai voltar a ativa já já. E o Botafogo vai somando seus primeiros pontos fora de casa, sua primeira vitória como visitante. Mas tem muito, muito jogo ainda no Carindé. A portuguesa que nos dois jogos que fez em casa nessa Série C, saiu ganhando. Saiu ganhando do Macaé, depois tomou a virada 2x1, saiu ganhando do Ipiranga e venceu por 3x1. Hoje, primeira vez no Carindé que a Lusa vai ter que virar um jogo nessa Série C. Olha o alemão aí, o autor do gol, o lateral já foi cobrado, Renato, Kaiser, cruzamento por baixo. Afastou lá atrás o Serginho, olha a pressão em cima do Rodrigo Thyssen. Tenta recuperar no meio o Matheus, não consegue lançamento, só que ficou muito comprida essa bola para o Samuel Santos. Matheus, matheus, recomeçando aqui para a portuguesa. Matheus demorou tanto para lançar que o Zotti apertou. O Marcelo teve que, de cabeça, voltar para o Douglas para dar uma acalmada. Douglas vai mandar direto para frente, vai no chutão. Vai de goleiro a goleiro, vai ficar com o Nemeca. Temos 16 minutos em São Paulo. Botafogo, nesse momento, vai assumindo a liderança do grupo. Liderança provisória, né? Porque o líder Guarani joga mais tarde contra o Macaé, no brinco de ouro. Olha o cruzamento do Leonardo, não tinha ninguém da Lusa na área. O Neneca pegou e já repôs aqui para o Serginho. Vem igual um bonde ali o Serginho na marcação e acabou. Atingindo ali o Serginho, está com a mão no joelho esquerdo. Canais, o esporte interativo aqui é com emoção de verdade. No calor da partida, beba refri que é jogo. Simplifica, pede refri. Jorge. Oi, Flávio. Para aproveitar que o jogo está parado, o alemão, jogador que balançou as redes agora, né? A favor do Botafogo. Abriu o placar para o Botafogo aqui no estádio do Carindé. Já teve uma passagem pela portuguesa no ano de 2014. Passou por empréstimo por aqui. É um jogador também que é bem rodado, tem experiência de Série A. Já passou por clubes como o Ponte Preta, como também o Vitória, como o Santos. Revelado, inclusive, pelas categorias de base do Santos. Jogador que tem passagem pelo Figueirense, futebol mexicano, pelo Cruz Azul. E no futebol italiano, já defendeu Vicenza e a Udinese. É um alemão que chegou em março, março desse ano. Olha o Botafogo. 27 anos fez em março o alemão. Muito rodado. Samuel Santos rolou para trás. Tirou lá o Leonardo ajudando a defesa. Tirou de cabeça aqui no meio o Pituca. Vem Botafogo de novo. O Serginho já recuperado. Leva para cima. Toca do Cezinha. E o Botafogo tem outro escanteio para bater por aqui. Não para de cantar. O torcedor tricolou. O alemão está indo lá para a pequena área. Galera barulhenta. Está indo o Botafogo no Calendé. Mais da vida com esse gol do alemão. Com a liderança provisória. Olha o Caio Juan. Como é grande da leão. O zagueiro do Botafogo está lá como opção pelo alto. O Renato Kaiser fica ali na marcação do Serginho. A cobrança é do Zotti. Pé esquerdo. Cabeçada do Caio Juan. A gente estava destacando a altura ali do Caio Juan. E acabou cabeçando longe do gol do Douglas. Jorge Marcelo Leite participando aqui com a gente com a hashtag tradição na Série C. Dizendo que está acompanhando os dois clubes tradicionais. O Romero também está aqui. Dizendo que ele está direto do frio de 7 graus em Pelotas. No Rio Grande do Sul. E o Felipe Lima está aqui vendo as marcações de jardas no Canindé. Dá uma saudade da NFL. Ele não vê a hora da gente voltar com as nossas transmissões. Mas calma que já volta também. É, aliás, a portuguesa tem o time de futebol americano. Portuguesa Lions. Que faz os seus jogos no Canindé. Então, por isso, a gente tem também essas marcações aí. Não é por acaso, não. E tem razão, viu, Clara? Começa em agosto. A nova temporada da NFL. Você vai ver nos canais de esporte interativo. Está chegando a hora. Vamos ver a cobrança do Leonardo. Fica só o Zotti ali na barreira. Bolinha parada para a Lusa. Quase 20 minutos. O Leonardo já foi autorizado. Jogou lá dentro. O Neneca tentou sair de soco. O rebote Vinícius dividiu com o Samuel Santos e perdeu. Samuel Santos vai embora. Vai embora do contra-ataque para o Pantera. Leva mais um pouquinho ali pela direita. Vai jogar na área. Era para o alemão. Teve corte no alto. Chutão. Insiste. Ajeitada aqui era para o Serginho. Tirou o Cezinha. Mete a cabeça o Renato Kaiser. E o Zotti clareia. Volta tudo lá para o Caio Juan. Danilo Bueno. Faz o lançamento. Domínio do Samuel Santos. Passou nas costas dele o Daniel Borges. O Samuel vem levando. Volta na fogueira ali para o Danilo Bueno. Limpou o Leonardo e tocou errado. Diego Gonçalves. Pode dar contra-ataque aí para a Lusa. O Diego Gonçalves traz para o meio. Entrega para o Renato Kaiser. Kaiser para o Felipe Alves. Lá na referência. O Kaiser vai se mandando lá para a área. Marcação do Botafogo. Apetou. O Felipe acabou perdendo a bola. Serginho. Olha o Serginho. Balançando o corpo. Tocou no Kaique. O lateral é para o Pantera. Sem pressa aqui o Diego Pituca para cobrar. Tem um jogador do Botafogo caído. Deixa eu aproveitar para lembrar que o próximo jogo do Botafogo na Série C vai ter transmissão aqui do IMAX. É na segunda-feira dia 20. Sem ser amanhã a outra segunda. Botafogo e Guaratinguetá. Jogo do estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto. A segunda de futebol ao vivo e exclusivo 7h55 da noite. Já deixa anotado aí na sua agenda. Jorge. Oi Flávio. Foi mencionado aqui já nessa nossa transmissão, neste nosso bate-papo, as jardas, né? As marcas aqui no Gramado do Canindé por causa do futebol americano. A portuguesa joga hoje, aqui mesmo no estádio do Canindé, às 3h da tarde. E vai ter clássico aqui hoje no Canindé, né? Vai ter portuguesa, portuguesa, Lions contra Santos, Tsunami. Hoje, 15h da tarde, às 3h da tarde, jogo válido pelo campeonato de futebol americano, né? Pela São Paulo Football League. A portuguesa já está classificada para os playoffs. Tivemos substituição na equipe do Botafogo, a primeira do jogo. Saiu o camisa número 7, Serginho. Entrou o 17, Diogo Campos. Diogo Campos, 17, no lugar do 7, Serginho. É, não deu para o Serginho, não. Ele tinha sentido ali, aparentemente, o joelho. Ele tinha colocado a mão no joelho. Tentou seguir, mas não deu. Está aí, então, Diogo Campos. A mudança forçada do Botafogo. Flávio Passos falava da São Paulo Football League, que é uma liga independente de futebol americano. Portuguesa participa, o Santos Tsunami. Tem outros times importantes também. Cruzamento, Zotti pegou de primeira e mandou para fora. Tem o Corinthians Steam Mollers, tem a Ponte Preta Gorilas, tem o São Paulo Storm, tem o Botafogo Challengers. São os times brasileiros de futebol americano. Como é legal a gente ver a popularização do futebol americano aqui no Brasil. E como é legal a gente ver que o esporte interativo também faz parte disso, né? Levando a NFL para tanta gente. Em agosto recomeça a NFL. Zotti. Falta tudo lá com o Mirita. A gente está vendo ali, bolsa de gelo. Parece coxa direita do Serginho já no banco de reservas, iniciando o tratamento. Olha o Cezinha. Afastou ali do perigo. Rebote do alemão. Ajeitou. Passe na frente. Era para o Diogo Campos. O Douglas vai lá embaixo para pegar. Jorge, depois que marcou o gol, o Botafogo agora consegue manter um pouco mais a posse de bola. A portuguesa tentando sair mais no contra-ataque. O Botafogo cresceu na partida. O Botafogo precisa voltar a ter o volume de ataque que tinha no início da partida. Principalmente pelas laterais. A gente está vendo o Kaiser. Ele está bem aberto aqui pela direita. Tem que participar mais do jogo. Na esquerda também. O jogo precisa ser mais aberto. porque a portuguesa, quando chegava com o perigo, era pelas laterais e o cruzamento. Aliás, contra o Ipiranga, foi muito usando o lado do campo com o Diego Gonçalves, do lado esquerdo. Mas hoje apareceu muito pouco até aqui. O torcida queria falta. O pessoal do banco também reclamou de falta em cima do Renato Kaiser. Não teve falta também agora. Está valendo tudo. O Kaiser jogou na área. Ficou mais para o Neneca. Saindo lá com o Daniel Borges. O Botafogo vai ganhando a primeira partida fora de casa nessa Série C. O Botafogo estreou em casa. Ganhando do Mojimirim por 1 a 0. Depois foi jogar em Erechim no Rio Grande do Sul. Pedeu para o Ipiranga por 2 a 1. E voltou para casa na rodada passada, quando ganhou do Boa por 2 a 0. Uma corrida aqui do Marcelo para chegar antes do Alemão e retuar para o Douglas. O Douglas já despachou. Tentou dominar o Danilo Bueno. Conseguiu. Abre lá na direção do Daniel Borges. 25 agora no Canindé. Zotti. Tocou mal na bola o Zotti. Presente para a Lusa. E tomou a canetaça. Aí veio o Rodrigo Thyssen para acabar com o lance. A gente está vendo aí o Douglas no gol, meu caro Flávio Passos. A portuguesa contratou o Pecorari. Aquele mesmo que era titular do Guarani, mas não estreou ainda, né? Uma dificuldade enorme, né? Para inscrever jogadores. A gente vê nos times aqui da Série C. Muito papel, muita burocracia. Inclusive o Renato Kaiser já está incorporado ao elenco da portuguesa desde a primeira rodada. Ele está treinando desde a estreia da portuguesa que aconteceu contra o Macaé. E só agora, na quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão, que ele está conseguindo fazer a estreia dele. Uma observação também a respeito do público, Jorge Igor. É, com certeza, o melhor público da portuguesa na Série C do Campeonato Brasileiro. Não para de chegar a gente. Infelizmente, nesse momento, para os torcedores, a portuguesa perde. É, mas eu tenho a impressão, e foi falta de ataque agora do Kaique em cima do Rodrigo Thyssen, de que a cada rodada, com esse novo time, se a portuguesa mantiver o padrão, aquela atuação que teve contra o Ipiranga, né? Se mantiver esse padrão de jogos, de atuações, esse público vai aumentar a cada rodada. O torcedor vai começar a enxergar aí uma perspectiva de que esse time pode brigar como do ano passado brigou. Aquele time que tinha o Guilherme Queiroz, que tinha o Vitor Golt, e que brigou pelo acesso até o final da primeira fase. Acabou não passando para o mata-mata. Erro de passe do Diego Gonçalves. E vem reagindo. O Botafogo Alemão fez o lançamento. Só que a bola ficou tranquila aqui. O Cezinha vai deixar sair para ganhar. Um arremesso lateral. E o Márcio Fernandes está falando com o Rodrigo Thyssen. O time está errando muito passe. Olha a galera da Lusa chegando. Não para de chegar a gente, como disse o Flávio. Vinícius. E só sobre a história do Pegorari, além de não estar regularizado ainda, como disse o Flávio. Vale lembrar, ele saiu do Guarani colocando o clube na justiça por salários atrasados. Pegorari que foi o goleiro titular durante boa parte da Série C do ano passado lá no Bugri. Aliás, não só ele, outros jogadores também, vários, deixaram o Guarani recentemente na justiça e não tem jeito, amigo. Clube que atrasa salário, jogador vai na justiça e geralmente é bem sucedido na ação. Geralmente. Pituca. Zotti dominou. Abriu com o Diogo Campos. Tentou devolver ali o Samuel. A tabelinha não deu certo. Kaique. Vem portuguesa. Leonardo. Voltou no Matheus. O Matheus bate para o Rodrigo. A luz avança. Olha o Diego Gonçalves. Apareceu pouco no jogo. Tem que participar mais. Jogou muito contra o Ipiranga. Vem para cima. Sinalizou que vai jogar na área. Levantou na cabeça do Mirita. O Felipe Alves não aproveitou a sobra. E no contra-ataque o Diogo Campos vai embora. Tem espaço. Parte para cima o Diogo Campos. Alemão pelo meio. O Samuel está do outro lado. A bola é para ele. Ficou muito comprida. O Samuel Santos teve que correr. Evitar a saída pela lateral. Levantou a cabeça. Jogou na área. Vai subir o Diogo Campos. Ajeitou para o Alemão. Tentou completar. E aí o Matheus domina dentro da área. Pensa um pouquinho. Sai jogando curto do Rodrigo. Saída errada. Presente Daniel Borges. Deixou o Leonardo para trás. Levantou para a área. Olha o Samuel Santos. De cabeça mandou por cima. E parece ter sido atingido ali pelo Douglas. O goleiro da Portuguesa vai ao encontro da bola. E o choque acaba acontecendo. A gente vai vendo a repetição. Ele vai para socar a bola. E acho que ele acaba socando. É a cabeça do Samuel. Vai precisar de atendimento. Deixa eu aproveitar. Enquanto o jogo está parado aí. Para lembrar que tem mais dois jogos nessa rodada da Série C. Que você vai vendo. Aí Max. Hoje tem Fortaleza e Cuiabá. O Fortaleza volta a ter a sua torcida na Arena Castelão. Transmissão começando às 18 horas. No horário de Brasília. E amanhã segunda de futebol. Direto de Varginha. Tem boa esporte. Juventude. A partir das 18h45 no horário de Brasília. Esse jogo amanhã exclusivo no Emax. E fica uma preocupação grande aí para o Botafogo. Que já perdeu o Serginho. Aparentemente com um problema na coxa. E agora o Samuel Santos sendo atendido ali fora. É isso. E o Serginho começou a partida participando bem aqui pela esquerda. Sendo uma arma ofensiva. O Samuel Santos tem sido essa peça pela direita. Inclusive no jogo passado foi dele os dois passes para gol. Olha a coisa hoje na cozinha da portuguesa. Está complicada, hein? Rodrigo. Leva ali o Rodrigo. Entrega curtinho. Esse é o Diego Gonçalves. Vem o Leonardo aqui por dentro. Portuguesa com muita dificuldade para furar essa marcação do Botafogo. Vem Vinícius. Toca do Diego Gonçalves. Apertado. Volta do Vinícius. Esse é o Leonardo. 1x0 o Botafogo do Canindé. Vamos ver o Serginho avançando. Bom passe aqui por dentro. Kaique na devolução. Serginho consegue recolher. O Renato Kaiser está passando do fundo. Serginho limpou. Trouxe para o pé esquerdo. Cruzou. Fechado. Diego Gonçalves ajeitou. Já não está valendo. Tem falta de ataque. Vamos vendo aí o Kaique. Vamos ver. Ah, impedimento. Estava impedido o Diego Gonçalves. Que é justamente quem toca na bola de cabeça para trás. Quem assinalou aqui foi a Márcia Bezerra Lopes Caetano. Olha a bola longa de novo. É para o Diogo Campos. Corre junto com ele o Cezinha. Bem o Cezinha. Desarmou. Na boa. Na bola. Fez o lançamento o Cezinha. Afasta lá atrás o Mirita. Mais um lateral para a Portuguesa. Cobrançado do Cezinha. De cabeça tira. Mais uma o Mirita. Está ganhando tudo lá do alto. Olha o Felipe Alves se apresentando. A bola vem para ele. Dois na marcação. Tenta tocar. Estava muito apertado. Danilo Bueno. Volta. Olha a pressão. Caique foi lá apertar o Caio Juan. Daniel Borges apertado também. Volta a Portuguesa. Dá uma subida ali na marcação. Força o chutão. Tira de cabeça Matheus. Tentou completar ali o Vinícius. Voltou para o Daniel Borges. De novo no lançamento. De novo o Matheus tirando. Vamos ver pelo meio o Vinícius. Matheus abrindo. Ótima bola. Chega lá o Rodrigo. Lá vem Lusa. Diego Gonçalves. Rodrigo está passando. Diego prende. Entregado para o Vinícius. Leva para cima do Rodrigo Thyssen. Voltando com o Matheus. Vinícius. Botafogo se fecha. Marca forte. Zagueirão Matheus vem de novo dar uma ajuda. Lança no fundo para o Diego Gonçalves. Chegou. Mantou para o meio da área. Batiu no peito do Caio Renan. Teve torcedor da portuguesa colocando pressão ali. Querendo pênalti. E agora o lateral. É para o Botafogo. Mas a galera da Lusa. Vai jogando junto. Olha o torcedor como está revoltado com a marcação desse lateral para o Botafogo. Xingou o árbitro de tudo que é nome. Desvio do Zotti. Samuel Santos bola no alto. Alemão. Tenta recolher. Kaique vem para dar mais um bote. Tenta girar o Kaique. Opa. Levou encontrando o Diogo Campos. Falta isso aí. Não tivemos cartões até agora no jogo. Nem vamos ter nesse lance. Olha lá. O Kaique muda a rota. Você vê que o Diogo Campos ele chega e ele já vai com o braço armado. Não tem santo. Nunca tem. É o jogo está tranquilo até então. Mas valia até um cartão amarelozinho. Uma chamada ao menos nessa jogada. Porque ele vai com o cotovelo ali levantado. E olha o lançamento para o alemão. Condição legal. Vem pelo meio. Entrou na área. Pintou. Gol. Do Botafogo. Alemão de novo. E a defesa da portuguesa conchila de novo. A condição do alemão era legal. Ele parte pelo meio. Entra na área. Toca na saída do Doblas. É mais um tricolor. Dois para o Botafogo. Zero para a portuguesa. Clara Albuquerque. Ninguém segura o alemão, Clara. Outra desatenção da zaga da portuguesa. A portuguesa tinha até começado a iniciar uma troca de passes um pouco mais interessante. Mas segurando a bola. Botafogo mais na marcação. Tinha diminuído até o ritmo do seu jogo. Mas a portuguesa falha demais. Desatenta. A arrumação lá atrás não funciona. O próprio Kaique. A gente viu um lance em que ele apertou a saída de bola do goleiro. Tudo bem. Ele pode ser um elemento surpresa. Mas ele não é o cara para iniciar essa marcação lá em cima. Então a portuguesa precisa se organizar. Está muito desorganizada. Está feia coisa para a Lusa hoje, hein? E que partida do Botafogo. Roubou a bola Diogo Campos. Lá vem Botafogo de novo. Trouxe para o pé direito. Fez o cruzamento ajeitada de cabeça. A defesa cortando. Vai dar sobra. Pegou mal o Daniel Borges. E mandou direto para fora. Feliz Davido, torcedor do Botafogo. Preocupado, roendo as unhas. O torcedor da Lusa estava esperando uma manhã de domingo. Mais feliz do Canindé. Mas esse torcedor que no ano passado na Série C acreditou, acompanhou. A gente falava daquele time da portuguesa, né? Do Guilherme Queiroz, do Vitor Bolt. Aquele time que não subiu por pouco naquele mata-mata com o Vila Nova. Vamos ver, Leonardo. No meio do gol. Deu defesa, voltou. Renato Kaiser mata para o meio. Ela explode do Rodrigo Thyssen. Agora é escanteio para a portuguesa. Tem muito jogo ainda do Canindé. De novo, que bom, hein? O Neneca não segurou. E o Renato Kaiser foi para a sobra. Pancada do Leonardo de Canhota. Vamos ver o escanteio aí. Galera da Lusa está de pé. Cobrança fechada, raspada. Pintu, gol vazio para fora. O Neneca saiu todo esquisito. O Renato Kaiser desviou. O gol estava vazio. Ele não estava esperando. Parece que foi meio do susto. E a bola passou à direita. Aí a galera da Lusa. Kaique disputou na bola ali. Perdeu. Mas esse lateral é da portuguesa. O Diogo Campos não conseguiu evitar a saída. Você está vendo aí o Pituca. O lateral foi cobrado. Vinícius bota na frente. Renato Kaiser devolve. Vinícius. Jote na marcação para o árbitro. Foi sem falta. Foi legal o lance. Daniel Orges. Avançou. Fez o lançamento. O Marcelo cortou de cabeça. Lateral para o Botafogo. Dois a zero. Está dando pantera no Canindé. Caio Juan. Pituca. Manda lá para o meio. Para o Danilo Bueno. Alemão. Alemão. Botafogo nesse momento vai liderando o grupo. Aí o Alemão acabou pegando mal na bola. Rodrigo fez a abertura. Diego Gonçalves. Vamos ver o Diego Gonçalves. Tenta partir para cima. E acaba derrubado. Cobrou rapidinho. Vinícius. Cezinha. Bom passe. O domínio foi do Felipe Alves. Voltou. Renato Kaiser. Recuando para o Cezinha. Volta aqui no meio com o Vinícius. Aí o domínio. Cezinha de novo. Recuando. O Marcelo vai voltar mais ainda. Vai voltar lá para o Douglas. Douglas faz a abertura. Rodrigo. Matheus. Deixadinha para o Kaique. Cezinha. Manda a bola na frente. Tenta dominar. Protege bem ali o Leonardo. Leva a trombada. Volta. Vinícius. Abriu para o Diego Gonçalves. O Rodrigo está passando. A bola é para ele. Rodrigo chega. Cruzamento. Toca do Daniel Borges. Escanteio para a portuguesa de novo. O Neneca chama a atenção da moçada ali dentro da área. Vai na bola parada, Lusa. Você está vendo aí o Felipe Alves dentro da pequena área. O Diego Gonçalves está lá dentro também. Os dois zagueiros subiram. O Marcelo e o Matheus. Vamos ver essa cobrança. A cobrança é do Leonardo de pé esquerdo. Subiu o Matheus. Ele acabou dando uma desagueira. Ele cortou a bola. E olha o que virou isso aí. O Diogo Campos. Deu certo o que ele tentou lá. O passe do fundo da condição era boa para o Samuel. Mas ele errou. E o Douglas errou de novo. O Douglas errou mais ainda nessa saída com o pé. Para a sorte da portuguesa. Quando a bola voltou o Samuel estava impedido. Mas olha o que faz o Douglas. Que sorte que deu a portuguesa nesse lance. E o Samuel. Ele explode do Diogo Campos e o Samuel fica impedido. Meu Deus, hein. Aliás, o torcedor da portuguesa tomou alguns sustos com o Douglas no jogo contra o Ipiranga. Tem muito torcedor da portuguesa no aguardo aí. Da estreia do Peborani. É como se não bastasse a saída de bola ruim. E a desatenção da própria zaga. O Douglas também parece nervoso. A portuguesa até agora. Tem um pouco mais de volume de jogo. Nos últimos minutos. Tem conseguido se aproximar pela lateral. Mas não consegue o cruzamento. O passe final. Aí acaba errando muito. A marcação também do Botafogo funciona. Mas a portuguesa precisa acertar também essa saída de bola. Porque está correndo riscos. E o Botafogo está sabendo aproveitar. Está marcando lá atrás. Um pouco mais fechado. Mas saindo bem. E mais atento do que a portuguesa. Lá vem o Leonardo. É bola parada. Levantou com muita força. E acabou se perdendo pela linha de fundo. O Pituca foi tocar na bola. Mas não tocou não. Senão seria escanteio. Daqui a pouco no intervalo vamos mostrar os gols do sábado na Série A do Campeonato Brasileiro. Você vai ver como foi o empate do Fluminense com o Grêmio. O primeiro jogo do Fluminense sem o Fred. Você vai ver também a vitória do Inter em cima do América Mineiro. Leonardo. Felipe Alves. Bonita, ajeitada. Só que a bola alongou muito. Diego Gonçalves teve que correr. Não deixou sair. Voltou no Rodrigo. Não deu para jogar na área. Bateu no Zotti e depois no Rodrigo. Por isso o lateral vai para o Botafogo. 41 e meio. Zotti. Voltou de cabeça. Não dominou o Daniel Borges. Felipe Alves tomou. Aí vem o Caio Juan. Joga para a lateral outra vez. Você está vendo o Rodrigo Thyssen na marcação. O lateral já foi cobrado. É outro. Toque do Zotti. Vem o Rodrigo de novo. Diego Gonçalves. Volta no Rodrigo. Pelo meio. Felipe Alves. Vai para o chão. Se levanta. Mantenha o domínio. Vai para o chão de novo. É falta nele. Mais uma bolinha parada aí. Mais uma chance de jogar lá dentro. A gente está vendo o Felipe Alves aí no chão. De pertinho. A portuguesa está estreando hoje a sua nova camisa. O seu novo uniforme. Mas por enquanto vai perdendo no Canindé. Você está vendo aí o Leonardo ajeitar com todo carinho. Vinícius está na área. Renato Kaiser também está dentro da área. Felipe Alves com as mãos na cintura. O Marcelo e o Matheus também já subiram. Fica só um na barreira. Levantamento na cabeça do Caio Juan. E no contra-ataque o Samuel Santos tentou. O desarme foi feito pelo Leonardo. Caique aqui pelo meio. Abre no Cezinha. A portuguesa não desiste de atacar. Renato Kaiser de novo. Bola no fundo para o Cezinha. O Diogo Campos vai só proteger. E é tiro de meta para o Botafogo. Quarenta e três. Pituca. Voltou no Caio Juan. Quase que ele perde a bola para o Kaiser. Diego Gonçalves. Caique. Finalzinho desse primeiro tempo do Canindé. Que vitória do Botafogo até aqui. Primeira fora de casa. Olha a briga do Renato Kaiser. Ele brigou tanto que fez falta do Pituca. E Jorge Vinícius Brino. Participando aqui nossa hashtag tradição na Série C. Resume o primeiro tempo. E diz assim como contra o Boa. O Botafogo aproveita o contra-ataque para marcar. Alemão desencantando. Duas chances e dois gols. Olha o Zotti lançando para o Diogo Campos. Pé direito. Levantamento. Tirou a defesa. Sobrou aqui fora. Daniel Borges de canhota. O Douglas manda para o escanteio. Batida de fora. Daniel Borges. Pé trocado. Dois minutos já cresce. Vamos até quarenta e sete. Você está querendo aí a pancada do Daniel Borges. O goleirão foi buscar. Essa coisa das duas chances. Dois gols. O senador do Botafogo reclamou tanto dos gols perdidos contra o Boa. Hoje pelo menos o time está sendo mais eficiente. É. Uma curiosidade do Alemão é que ele jogou na base com o Neymar e Ganso. Né? Dessa época do Santos. Descanteio cobrado curtinho. Olha o Alemão aí. Volta. Zotti. Condição legal não. Para o Bandeira não. O Alemão está impedido. Até agora ele acertou tudo. O seu Patrick Ibarra da Will. Ah, esse aí não tinha como errar, né? Dos mais fáceis. Já já no intervalo os gols da Série A do Campeonato Brasileiro. Você vai ver como foi a primeira derrota do Vasco na Série B. Muitos gols para você no intervalo. E olha o lançamento para o Samuel Santos de novo. Olha como o Douglas vem no limite. Já abre para o Rodrigo. E mais uma vez o Márcio Fernandes reclamando de passes errados do Botafogo. Deu para ouvir aí com clareza. Aliás, o Márcio Fernandes era o técnico do Vila Nova no ano passado, no título da Série C. O Vila Nova que deixou a portuguesa pelo caminho, né? No mata-mata do Acesso, nas quartas, acabou ganhando no Canindé. Um sábado à noite, Canindé cheio. Bateu na trave do Acesso à Portuguesa no ano passado, mas... Vem para a briga de novo em 2016. Olha o Diego Gonçalves. Opa, caneta do Zote. Mas acabou levando a falta. Vai terminar o primeiro tempo. Vamos até 47 nesse primeiro tempo. Vinícius. Bom passe lá para o Diego Gonçalves. A abertura foi feita. O Rodrigo vai mandar a bola de pé trocado. O Pituca tirou lá embaixo. Vamos ver o rebote Zote do Carrinho. O Carrinho foi na bola. O torcida queria a falta. Alemão. Que isso? Para mim, esse lance deixa algo muito claro. Ninguém confia no Douglas. Nem os jogadores do Botafogo. O Douglas... Sabe o goleiro, quando não passa aquela segurança para o time... Para a sua própria defesa, o time adversário percebe. E agora tem jogador precisando de atendimento lá atrás. É o Kaique. Está sentindo o volante da portuguesa. E Jorge, tem essa questão do Douglas. Ele não passa a segurança. Aí já mostrou isso no jogo. Mas toda a portuguesa hoje um pouco nervosa. O time parece muito ansioso. E aí, na zaga, além, claro, de ter mostrado muita lentidão nesse primeiro tempo. Mas ansiosa, errando passes, errando a saída de bola. Mas no próprio ataque. A gente teve alguns exemplos, principalmente um pouco mais no início do primeiro tempo. De decisões erradas, precipitadas. De um time ansioso em campo. Nervoso. E aí, acaba cedendo muitos erros para o Botafogo. Que marca muito mais, mas atento na partida. Mais eficiente. E olha o lançamento para o Renato Kaiser. Quem tirou foi o Pituca. É só lateral. O árbitro sinalizou aí, lateral. Vai terminar o primeiro tempo do Canindé. Cobrança feita pelo Cezinha. Dá tempo ainda para um golzinho da Luz antes do intervalo. Já não dá mais. Porque o árbitro encerra o primeiro tempo. Algumas vaias da torcida da portuguesa. Dois gols desse aí do alemão. Personagem do primeiro tempo. Está dando o Botafogo. Dois para o Botafogo. Zero para a portuguesa. Primeiro gol no cruzamento do Daniel Borges. Condição legal. O alemão está ali atrás da linha da bola. Só escorando para o gol do Douglas. E no segundo gol ele ganha na velocidade do Cezinha. Parte pelo meio da defesa da portuguesa. Toca na saída do Douglas. Deixando aí o torcedor tricolor feliz da vida. Bom, vamos lá para o gramado com o Flávio Passos. Alemão, uma palavrinha aqui. Uma palavrinha aqui. A gente está com a câmera aqui. Está conversando com um colega nosso de rádio. O alemão que foi dar moral para o pessoal aqui de rádio. E a gente vai acompanhar aqui a entrevista do alemão. A gente respeita muito o passado da portuguesa. É um clube que eu tenho muito carinho. Acho que devido às más pessoas colocaram a portuguesa infelizmente nesse lugar. Mas enfim, é um clube que eu tenho carinho. Espero que entre pessoas honestas nesse clube aqui. Não sei como é que está a diretoria agora. Mas eu espero com muito carinho que entre pessoas honestas e levante a portuguesa. Porque é um clube com uma tradição muito grande e uma torcida muito apaixonada. O alemão, dois gols, uma vitória fora de casa. Primeiro até aqui para o Botafogo. Por que o Botafogo tem uma vantagem tão grande? E como fazer para construir um placar ainda maior? Olha, o Botafogo tem que continuar jogando da mesma forma. A gente está criando as melhores jogadas. Estamos sempre com a bola no pé. A defesa deles faz muita linha. E às vezes uma linha até burra, né? Então é só caprichar nesse último passo que a gente vai sair de novo na cara do gol. Está então o alemão passando por aqui. Jorge e Igor, agradecer o alemão que conciliou a entrevista com a rádio, com o esporte interativo. E está feliz, afinal de contas, é o autor dos dois gols que vão dar essa vitória parcial do Botafogo. É o sincero alemão. É bom quando a gente tem jogador que fala, não pensa muito, não escolhe muita palavra. Fala o que está pensando. Legal, e o alemão fala aí de passagens anteriores, uma passagem na portuguesa, onde ele acabou ficando chateado com algumas pessoas que dirigiam o clube naquele momento. Um pouquinho de mágoa aí, deu para perceber. Bom, vamos para o intervalo. Na volta nós vamos mostrar gols do Campeonato Brasileiro, os gols da Série A, dos sábados, os gols da Série B. Não sai daí, não tem muito gol para a gente mostrar nesse nosso intervalo. Lembrando que na próxima temporada do Melhor Futebol do Mundo vai ter muita emoção com a Champions Cup, com a Liga dos Campeões. Emoção de verdade nos canais Esporte Interativo. Muito bem, voltamos, times retornando para o segundo tempo, a portuguesa vem com mudança, o Bruno Mineiro vem aí. Aliás, vem com mudanças, né Flávio Passos? Isso mesmo, Jorge Igor, duas alterações na portuguesa, sai 11 Renato Kaiser, entra 19 Bruno Mineiro e sai Vinícius 8 e entra Caio César 20. Muito bem, duas trocas então do Anderson para mudar o panorama. Já já a Clara Albuquerque fala aí de como foi o primeiro tempo, dessas duas alterações também aí na portuguesa. Tudo pronto, saída do Botafogo para a segunda etapa. Vai começar o segundo tempo no Canindé, 2 a 0 Botafogo, dois gols do Alemão no primeiro tempo, autoriza o árbitro. Saída do Botafogo, vamos para o segundo tempo. Estamos na quinta rodada do campeonato, na quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. 2 a 0 Botafogo, placar do primeiro tempo com dois gols do Alemão. Botafogo não muda no intervalo e a portuguesa volta com essas duas trocas aí. Já já a Clara Albuquerque fala nessa mexida na lusa. Kaique fez o passe, Leonardo acabou desarmado. Nessas mexidas, foram duas mexidas do Anderson. Sotti tentou dominar ali na frente, quem protege é o Diogo Campos. Voltando, tentou passar ali o Pituca, Diogo Campos vem também, traz aqui para o meio, opa! Levou a pegada do Kaique. O Renato Kaiser, o garoto estreante, saiu para a entrada do Bruno Mineiro. E o Vinícius foi embora para a entrada do Caio César. Portanto, foram essas aí as duas trocas do Anderson no intervalo. Sotti raspou de cabeça, Samuel Santos tentou ganhar na corrida, foi travado pelo Marcelo. Bola vai sobrar aqui com o Daniel Borges, chega cruzando o bate do Marcelo, escanteio para o Botafogo nesse início de segundo tempo. Olha o Sotti aí, indo em direção à área. O Sotti vai lá, aparecer como opção. Olha a bola para a área do Douglas. Um minuto e meio desse segundo tempo, a cobrança é do Danilo Bueno. E o Sotti fica ali só para passar pela bola. Danilo Bueno levantou! A defesa tira, vai dar rebote, cai o Juan, meteu a cabeça, o Sotti vem de trás, condição legal, pé esquerdo, preparou a defesa do Douglas! O pessoal deixou o Sotti aqui soltinho, livre. Caio César, no contra-ataque a portuguesa pode chegar. É o Bruno Mineiro, bola invertida. Consegue botar no chão o passe do Leonardo. É para a chegada do Diego Gonçalves, que acabou desarmado, torcida e reclamou. Salo é o Santos! E o jogo vai ficando aberto e a portuguesa vai para cima. O Matheus dividiu, ganhou na bola, não teve falta. Diego Gonçalves para o Kaique. O jogo vai esquentar muito no segundo tempo. Kaique tentou fazer ali o rolinho. Dividida do Salo é o Kaique que está sentindo. E o Tinsen abriu o braço. Atingindo o jogador da portuguesa, fica caído ali. O Kaique sentiu na dividida. Mas o Anderson está colocando o time para cima, não é, Clara? Exatamente. A entrada do Caio César dá mais qualidade no meio de campo. Ele tem mais características de meia. Então, acho que facilita um pouco na hora da criatividade. Mas a portuguesa vai ter que tomar cuidado com os contra-ataques do Botafogo. A zaga já vinha lenta. A própria recomposição de toda a portuguesa na hora que recebia o contra-ataque era muito lenta. Então, vai continuar tendo que se preocupar com isso, acertar isso. E a entrada do Bruno Mineiro. Tinha muita gente, inclusive, na hashtag, cobrando a entrada do Bruno Mineiro na portuguesa. O Renato Kaiser participou bastante pela direita, mas não foi muito efetivo. A portuguesa chegou pelos lados, mas não acertou muito os cruzamentos. Foi um primeiro tempo ruim da portuguesa e um primeiro tempo eficiente do Botafogo, que soube aproveitar as chances que teve. Aí o zagueirão Matheus. Difficultade ali para dominar quase que essa bola do Rodrigo saiu, quase. Felipe Alves para o meio. Leonardo levantou para a chance do Bruno Mineiro. A defesa trava. O Bruno Mineiro fica desesperado pedindo o escanteio. E depois de muita pressão, o árbitro deu. O Bandeira deu tiro de meta. O árbitro chamou para ele a marcação do escanteio. Viu o último toque do Pituca. Vai para cima a luz até o escanteio. Mas ganhou do grito essa aí o Bruno Mineiro. Vamos combinar, hein? Eu escantei coisa nenhuma. Está na área lá o Diego Gonçalves. Está na área o Felipe Alves. A cobrança é do Leonardo. Bola parada é com ele. Lá vem Leonardo de pé esquerdo. Levanta. O desvio de cabeça. A bola sobrou para o Diego Gonçalves. Alves tentou levar do fundo o Cezinha. Fez o cruzamento. Quem tirou foi o Thyssen. E olha o contra-ataque aí que o Danilo Bueno vai puxar. Marcado pelo Caio César. Consegue dar uma limpada ali no lance. O Caio César vem de novo para cima. Rodrigo Thyssen. Aí clareou tudo com o Diego Pituca. Lançamento. Impedimento do Samuel Santos. Começou bem animado esse segundo tempo do Canindé. E a gente está revendo o Samuel Partinho à frente. Só fiquei na dúvida porque o Matheus ali pelo meio. Me pareceu estar na mesma linha. Mas o lance é bem difícil. Lateral já cobrado. Protege bem o Felipe Alves. Volta com o Diego Gonçalves. É todo o ataque o time da Portuguesa. O prejuízo está grande. A Lusa está perdendo por 2 a 0. Vai ter que atacar. Vai ter que se expor. Caio César segura. Volta para o Cezinha. Olha o Cezinha aqui. Levantamento. Falhou o Caio Juan. Rapaz. Furou o Caio Juan. Olha a pressão do Felipe Alves. Ele vai com tanta vontade para chegar na bola do carrinho. Que acaba atingindo o jogador do Botafogo. Falta clara de ataque isso aí. Olha como vem desgovernado o Felipe Alves. Pelo gesto que fez o árbitro. Ah, vai dar. Eu já ia dizer aqui. Eu acho que ele vai livrar o Felipe Alves do cartão. Mas não tinha como livrar. Primeiro cartão do jogo. Olha mais uma vez o lance. Olha como o 4 da Portuguesa. O Matheus aqui embaixo parece dar condição para o Samuel. Mas é muito difícil. A assistente acabou dando impedimento. Eu acho que talvez pela projeção do corpo tenha o impedimento. Mas bem complicado o lance. Confirmação aí do amarelo para o Felipe Alves. Atacante da Portuguesa. E o torcedor da Portuguesa tem pressa. O Douglas pega a bola. O torcedor quer a ligação rápida. Bruno Mineiro fica no chão. Reclama. Para o árbitro não houve falta. O Bruno Mineiro fica lá desolado. Pituca. E está caindo ainda. Está caído ainda o Bruno Mineiro. Só agora jogaram a bola para fora. A gente vai ver na imagem mais aproximada. Ah, pegou. Opa. Chuteira ali do Caio Renan. Pega no rosto do Bruno. Chega o jogo para uma paradinha. Deixa eu lembrar aqui. A próxima temporada do melhor futebol do mundo vem aí. Vem aí a Champions Cup em julho. O maior torneio de pré-temporada do melhor futebol do mundo. Só tem gigante. Real Madrid, Bayern de Munique, Manchester United, Barcelona, Milan, Inter. O Leicester City, a nova sensação. O Manchester City do Guardiola. Você vai ver tudo na Champions Cup. Todos os jogos. E em agosto tem a volta da Liga dos Campeões da Europa. Todos os jogos da Liga dos Campeões aqui do Emax. Aqui na casa da Champions. Chamou o Flávio. Chamei, Jorge. Era só para trazer justamente a informação a respeito do Bruno Mineiro. Pegou e pegou bem. Tanto que está sangrando a boca do atleta do camisa 19 da portuguesa. Vai ter que jogar com aquele algodão na boca. Ele está tentando no momento dar uma estancada no sangramento. Diminuir um pouquinho a ferida. E aí depois vai voltar para o combate com aquela boca parecendo de pugilista. É, estamos vendo aí. Vai sofrer um pouquinho. Para estancar esse sangramento aí. Por enquanto está com 10 a portuguesa. O jogador não pode permanecer em campo sangrando. É um problemão. Diego Gonçalves. Tímido no primeiro tempo. Vamos ver se participa mais. Está muito bem marcado, hein? Muito bem marcado. Perdeu a bola para o Danilo Bueno. E o Pantera vem. Lançamentaço para o alemão. Douglas mete a cabeça. Ele está voltando para o gol ainda. Tentou por cobertura o Diogo Campos. Bola voltou fácil para o Douglas. O lançamento veio. A condição do alemão era legal. A bola ficou um pouquinho fraca. Quase que o Douglas não consegue tocar. E vem de novo o Botafogo. Sábio. É o Santos. Defesa. O Samuel Santos solta a bomba. O Douglas dá o remote. Ela vem do pé do Diogo Campos. Só escorando para o fundo da rede. Diogo Campos faz o terceiro. Três para o Botafogo. Zero para a portuguesa. Clara Albuquerque. O Douglas espalmou. Deu um passe, né? Apresentou toda a oportunidade para a marcação do gol. A portuguesa segue ansiosa, segue nervosa no jogo e dando muito espaço nos contra-ataques. E olha mais um lançamento para o alemão. É mais um contra-ataque. Encarou a marcação do Marcelo. Tentou limpar. Leva para dentro da área. Segura mais um pouquinho. Tenta um rolinho ali. Aí o Cezinha chega. O Kaique gira e vai embora. Que vitória maiúscula do Pantera. Primeira vitória fora de casa. Está vindo em grande estilo para o Botafogo. Cezinha no meio. Caio César voltou para o Cezinha. A condição é legal. Acabou atrapalhado pelo Felipe Alves. Tem que avisar que os dois jogam do mesmo time. Zotti. Alemão. Canta forte o torcedor tricolor. E olha aqui embaixo livre. Condição legalíssima. A portuguesa está toda aberta. Daniel Borges. Cruzamento. Passou bem. Samuel. Gol. E olha aqui. Eita. Testaão. 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 Tá livre o Samuel, ela passa pelo Diogo Campos, o Samuel chega de pé direito. É goleada, é passeio, é chocolate tricolor. 4 para o Botafogo, 0 para a portuguesa, Cláudio Albuquerque. E Jorge, assim como no gol passado, abertura lá na defesa pelo lado direito, a entrada do Caio César, colocou ele mais enfiado, um pouco mais na frente, mais aberto, na verdade, e deixou. Passou, Neneca teve que dar um tapa. A Clara vai completar, já já, vamos ver o lateral ali. Vamos ver o Caio César, ele mesmo cobra. Cobrou o lateral de qualquer jeito, cai entre nós, hein? Cezinha levantou, Neneca pegou, conclua, claro. Complementando justamente o Caio César, muito aberto lá pela direita, deixou a zaga ainda mais desprotegida, apenas o Kaique fazendo essa proteção de uma zaga que já era lenta, e aí acabou dando todo o espaço para o Botafogo, que faz muito bem a sua marcação, e uma evolução do jogo passado é que não só tem um jogo seguro na marcação, mas com muita vontade e velocidade nos contra-ataques, isso fez toda a diferença. Caique, que baque para o torcedor da Lusa, que foi ao Canindé em bom número nessa manhã de domingo, hein? Bruno Mineiro voltou com o algodão ali na boca, né? Com a gás, enfim, acabou errando o passe agora. Que prejuízo para a portuguesa! Pois não, Flávio? Se o torcedor voltava a confiar no time, né? Tanto que chegou a presenciar aqui um belo público, chegou a protagonizar um belo público aqui no estádio do Canindé, agora a confiança foi embora. Muita gente deixando o estádio do Canindé depois do quarto gol. E a galera tricolor está gritando, o Canindé é nosso! E vem mais Botafogo, hein? Lançamento para o Diogo Campos. O Matheus se recuperou, mas o Diogo pegou a sobra. Olha a liberdade do Daniel Borges, vai fazer mais um por cima! Mandou para fora! Amigo, tem 13 minutos do segundo tempo ainda. Ou a portuguesa dá uma arrumada ali atrás, ou ela vai tomar o 6-7 hoje, hein? O Daniel só não fez o gol porque não quis. E vale ressaltar, lá na esquerda tinha um jogador completamente livre também no Botafogo. Então, está dando muito espaço. A zaga lenta vem centralizando muito e deixa muita abertura pelas laterais. Que loucura, hein? O torcedor da portuguesa deve estar se perguntando, meu Deus, mas o tipo foi tão bem contra o Ipiranga no sábado passado. O que aconteceu? Desceu, cola mal tocada lá na direção do Caio César, lateral para o Botafogo. Muitos torcedores mesmo deixando o Canindé. Frustração aí da galera da Lusa. E a galera tricolou, vai só festejando. Botafogo nesse momento é o líder do grupo, líder provisório. Vai ter que secar o Guarani logo mais. Vai chegando a 9 pontos o Botafogo contra 7 no Guarani. O Guarani vai jogar contra o Macaé às 4 da tarde no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas. E a portuguesa vai estacionando nos 4 pontos. A portuguesa pode até terminar a rodada na zona de rebaixamento. Vai mexer a Lusa. Caso o Ipiranga vença o Guaratinguetá e o Macaé vença o Guarani. A portuguesa pode parar ali na penúltima posição. Diga aí, Flávio. Vai entrar daqui a pouquinho outro estreante do dia pela portuguesa. O camisa número 15, Alê, com passagem pelo São Paulo Futebol Clube. E sai o camisa número 7, Diego Gonçalves. Diego Gonçalves então vai embora daqui a pouquinho com a 7 e entra o 15, Alê. É, talvez para dar uma trancada, né? É, agora ele vai justamente colocar alguém para fazer essa marcação. Vai tirar o Diego Gonçalves, que é mais ofensivo, e colocar um volante para tentar proteger um pouco mais a zaga. Almirita. Despachou, mandou para a lateral. Lateral para a Lusa. E a cara do Anderson. Nem na área técnica está mais, né? Todo mundo desolado ali no banco da portuguesa. E aí o Alê, que estreia também para o Alê, né? O Alê que estava do São Bento de Sorocaba. Foi regularizado na quinta-feira. Entra com o time tomando 4 a 0. Vida dura para o Alê. Está ele aí. Foi a última mudança na portuguesa. 16 do segundo tempo. Felipe Alves entregou para o Rodrigo. Rodrigo volta do Kaique. Alê estreando. Esse é o Cezinha. Devolução para o Alê. Encarou a marcação do Zotti. Levantou a cabeça. Fez a abertura. O Caio César está por lá. Lá na meia-lua. Olha a marcação do Samuel Santos. Bola volta. Volta para o Alê. Levantou a cabeça de novo. Jogou na entrada da área. Bola ajeitada para o Felipe Alves. Explodiu ali na marcação do Mirita. E vem Botafogo de novo. Passe na frente. Bola explode do Rodrigo. Vai voltar para o Diogo Campos. Recuou para o Rodrigo Thyssen. Zotti. Thyssen de novo pressionado ali pelo Bruno Mineiro. Lançamento. Pegou do braço. O árbitro deixa seguir. Daniel Borges mandou por baixo. Marcelo vem tirando do carrinho. Boa, boa, boa. Escanteio tricolor. De novo, condição legal do Daniel. E o corte do Marcelo providencial. Vem mais um escanteio aí para o Botafogo. O alemão está com as mãos na cintura ali dentro. Ele que já fez dois gols no primeiro tempo. O juiz vai dar uma chamada lá dentro. Mirita. Felipe Alves. Sinalizou alguma coisa para o banco. Tem o jogador da portuguesa. Parece que está com sangramento. Está fora de campo. Rodrigo, lateral esquerdo. Camisa número 6. E aí o árbitro está avisando. Ele tem que dar a volta ali. Tem que ir ali para o meio. Para ter o retorno autorizado. O médico da portuguesa vai lá ao encontro do Rodrigo para ver o que aconteceu. Está jogando água ali no rosto. Parece alguma coisa ali abaixo do olho. Vamos ver a cobrança. Danilo Bueno joga na entrada da área. Parece jogadinha ensaiada. Isso aí. Rolou para trás. Veio o chute. O chute do Daniel Borges foi para fora. Mas não é a primeira que o Botafogo tenta assim. Em cobrança de escanteio. Tem um repertório aí. Tem um treinamento aí específico acontecendo. E o atendimento ao Rodrigo. Continua ali atrás da linha de fundo. Está com 10 por enquanto a lusa. Caiu Juan tirou de cabeça. Volta aqui atrás. Na cabeça do Matheus. Outra bola para o alto. Kaique tenta. O Matheus vem rasgando agora. Chega lá do outro lado. Rodrigo Thyssen. Abertura para o Pituca. Tentou chapelar ali o Leonardo. Leonardo coloca o corpo à frente. O Pituca ainda tenta. Melhor para o camisa 10 da portuguesa. Leonardo. Bom passe. Bruno Mineiro. Abertura para o Felipe Alves. O Bruno Mineiro vai para a área. O Felipe Alves lança errado. Neneca pegou. Largou. Pegou de novo. Largou de novo. Deu certo. Deu certo para o Botafogo. Daniel Borges. Tentou a tabelinha. Bate no corpo dele. Detalhe que o Botafogo fez 4 a 0. Claro. E continua apertando. Exatamente. Percebeu que a portuguesa está nervosa na partida. Está complicando muito a saída de bola. E aí aproveita lá. Ilustrando o que você acabou de dizer. Exatamente. Inclusive agora a entrada do Alê. O Caio César que estava bem aberto lá pela direita. Agora está aqui na esquerda. Até um pouco mais recuado. Para tentar segurar um pouco mais esses avanços pelas laterais com velocidade do Botafogo. O Daniel Borges volta lá no Caio Juan. E Jorge, a galera participando aqui com a hashtag tradição na Série C. O Daniel Figueiredo está aqui. Alguém precisa mandar parar. Está acontecendo um massacre no Canindé. E o Vinícius Brino, que está aqui comentando o jogo junto com a gente, está dizendo que está surpreso positivamente com o Botafogo. Então, domingo passado foi apático na vitória contra o Boa. E hoje joga muito contra a Lusa. Falando justamente dessa evolução. O Botafogo jogou bem a partida passada no sentido de ter sido um jogo seguro. Mas não foi tão volumoso. Não foi com tanta vontade. Hoje mostra essa evolução. Acho que o mesmo sentimento para o torcedor da portuguesa, só que é o contrário. Porque o time deixou uma impressão tão boa contra o Ipiranga. E hoje, a portuguesa hoje não jogou 20%, 30% do que jogou sábado passado. É outro time. E Jorge, eu penso muito que normalmente o time reflete um pouco o extracampo. E aí, eu acho que faz diferença a portuguesa não ter conseguido ainda, por exemplo, manter seu time titular. Tem muitas trocas. É um extracampo complicado. E eu acho que isso sempre reflete num time. E é isso que a gente vê em campo. Uma portuguesa irregular, uma portuguesa nervosa. Isso complica também. É, tem muito isso, né? Porque foram mais de 10 atletas afastados. Depois do jogo com o Macaé na primeira rodada, foram 8 dispensas. Aí, depois do jogo com o Mogi Mirim na segunda rodada, mais 3. Aí, teve a saída do Tocantins também para Portugal. É muita gente nova chegando. Felipe Alves. E esse Botafogo tem uma base mantida do Paulistão. Tem vários jogadores aí que foram titulares na campanha da Série D no ano passado. Tem um pouco disso também, né? Um time que está se formando contra um. Está entrosadíssimo. E tem grito de olé no Carindé. Oi, Flávio. Acontece o que os jogadores e a comissão técnica do Botafogo previam durante a semana. Eles sabiam da personalidade da torcida da portuguesa aqui no Carindé. Eles imaginavam que o torcedor viria. Porém, eles também sabem que se tivesse um resultado adverso, se a situação não estivesse boa para a portuguesa, que a torcida jogaria contra o próprio time. Coisa que a gente vê acontecer nesse momento, a própria torcida portuguesa participando dos gritos de olé aqui no estádio do Carindé. É, o Samuel Santos falava disso durante a semana, outros jogadores também. E não tem jeito. É uma torcida que cobra muito. Tradicionalmente cobra muito. E como o momento não é tão favorável assim, como a campanha na A2 foi muito ruim, então tem essa carga recente de frustrações e aí não tem jeito. O resultado não vem e pega do pé. Tem torcidas que têm um perfil mais exigente de cobrança. Torcedor da portuguesa é assim. E Jorge, muito torcedor participando com a hashtag tradição na Série C. Muito torcedor preocupado e cobrando realmente. O Eurico está aqui dizendo que a portuguesa pode se preparar para se livrar do rebaixamento, que uma goleadra dentro de casa não vai ser fácil para a sequência, que não pode continuar assim. E aí o Rodrigo Castro pergunta se é cedo para dizer que a Luz abriga na parte de baixo da tabela. O problema é que a gente não sabe bem o que esperar dessa portuguesa, até por conta das grandes mudanças. Então pode ser que o time, com as novas mudanças, ainda que hoje faça um jogo muito ruim, ainda tenha o que evoluir. E pode ser que não. Então é complicado já fazer um prognóstico disso. É aquela coisa do time que foi recém-formado e aí você não sabe qual é a verdadeira portuguesa. É a do Ipiranga da semana passada ou é a de hoje contra o Botafogo? Não dá para saber ainda. São só dois jogos com essa nova formação, com esses novos jogadores. Vamos ver, né? Vamos ver daqui para frente. Mas tomar um 4x0 em casa é um baque duro, muito duro. Kaique. Bola ajeitada pelo Alê. E esse Botafogo, três vitórias em quatro jogos. Base mantida, trabalho do Márcio Fernandes dando frutos. Esse Botafogo vai começando a mostrar aí que vai brigar, hein? Campeão da Série D no ano passado, vitória maiúscula, gigante do Pantera hoje. Vamos ver esse trabalho ali na frente. São dois da marcação do Rodrigo. O Rodrigo que está de volta. Acabou ganhando o arremesso lateral. Olha o Márcio Fernandes aí. Campeão da Série C ano passado pelo Vila. Agora tenta fazer a história do Botafogo. Felipe Alves se embolou mais uma vez, né? Dois jogadores da portuguesa se embolam. Felipe e o Cezinha. E tem mais Olé. Falta agora em cima do Samuel Santos, o autor do quarto gol. E, Jorge, você falava desse Botafogo cada vez mais forte. Destaque para a marcação, claro. Mas também algumas peças importantes. O próprio Samuel Santos, na partida passada, deu passe para os dois gols. Um deles passe, de fato, para o Zotti. O outro foi um gol contra. Mas ainda assim, muito participativo lá na frente. E o Zotti ainda pode evoluir. Ele mesmo admitiu, né? Durante a semana que ainda não está fisicamente tão bem. Então, é um Botafogo que ainda pode evoluir na temporada. Mexe o Botafogo. Diga lá. Sai daqui a pouquinho o Zotti com a número 11. Vai entrar Augusto Ramos, 14. Augusto Ramos, 14. Vai entrar agora para a saída do Zotti com a número 11. Contra o Boa, o Zotti saiu aos 18 do segundo tempo. Hoje ele está saindo aos 25. E ele tem dito, olha, eu preciso ter sequência com o titular. Eu não estou bem ainda fisicamente. Estou precisando ganhar ritmo, ganhar velocidade, ganhar explosão. Hoje ficou um pouquinho mais em campo. Segunda mexida aí do Márcio Fernandes. E o Augusto Ramos, que a gente está vendo aí. O Augusto Ramos, ele é lateral esquerdo. Aliás, ele perdeu a posição para o Pituca recentemente. Olha o cruzamento do Diogo Campos. Escanteio. Escanteio para o Botafogo, 26 agora. É isso mesmo. 4 a 0, Botafogo dentro do Calindé. Olha o zagueirão Mirita dentro da área. Fica lá também o Rodrigo Thyssen. Marcado pelo Alê. Está subindo aí também o Caio Juan. A bola vem levantada. Cruzamento do escanteio. Passou pelo Diogo Campos. Ela bateu no Felipe Alves. Depois o corte foi feito. E no contra-ataque, a bola era para o Bruno Mineiro. Mas foi lá na frente. Olha o Augusto Ramos aí, voltando. E tem mais. Olé. Bom, pelo visto, o Augusto Ramos entrou e foi lá para a posição dele, que é lateral esquerda. Ele é lateral esquerdo e o Pituca vem aqui para o meio. A mudança aí do Márcio Fernandes. Olha o lançamento. Passou e ficou com o Douglas. É, com a entrada do Zotti, o Pituca acabou indo para a lateral esquerda e acabou ficando com a permanência do Zotti. Na hora que o Zotti sai, ele volta para a posição original. É, vamos ver se o Augusto Ramos aproveita aí com o jogo 4x0. De repente, para mostrar ali para o Márcio que pode voltar à posição. Aliás, esses dias aí, o Márcio Fernandes até subiu um garoto da base lateral esquerda. O Guilherme ficou como mais uma opção aí no elenco. Aliás, ele acabou não ficando na relação do jogo de hoje, mas está treinando entre os profissionais, né? No time principal. Cezinha pelo meio, boa bola para o Leonardo. Disparou! Neneca pegou. Sem pressa ali o Neneca para a reposição. Vai na bola longa, ligação direta. 4x0, goleada, chocolate tricolor do Canindé. Bola não saiu não. Vem ali o Mirita, indecisão. O Augusto Ramos cochilou. O Felipe Alves volta para o Cezinha. Marcelo bate aqui para o Matheus. Matheus abrindo para o Rodrigo. Um baque para a Lusa. Vai tomando goleada em casa. E são duas derrotas em três jogos no Canindé. O Portuguesa teve essa, entre aspas, vantagem na tabela de fazer três dos seus quatro primeiros jogos na competição em casa. Perdeu para o Macaé, ganhou do Ipiranga e está perdendo hoje para o Botafogo. De nove pontos em casa, somou só três. Caio César. Bruno Mineiro abriu para o Rodrigo. Vem para cruzar. É. Complicado. Jorge, depois dessa, é um momento de descontração aqui na transmissão. Vamos. O Ricardo Dias está lembrando hoje é dia dos namorados, Jorge. E aí ele está aqui. Galera, ajuda meu dia dos namorados. Eu amo a Bruna e a minha Lusa. Vamos sair dessa situação. Opa! Espero que a situação com a Bruna esteja melhor do que a situação da Portuguesa em campo, né? Parabéns aí para o casal. Feliz dia dos namorados. Agora o Guilherme Peralta está aqui lembrando. Só o futebol americano está dando orgulho para a Lusa no momento. Tem isso, né? Vale lembrar. É, Portuguesa Lions. Vai jogar logo mais contra o Santos Tsunami. Olha o placar do Canindé, olha. É isso mesmo. 4x0, Botafogo. Fora o baile do Pantera. Caique, dia dos namorados do torcedor tricolor. Vai ser bem mais feliz com esse 4x0 aí. Vai ser completo. Caique ficou ali reclamando que iria a bola, mas o lateral é para o Botafogo. Botafogo no momento, líder do grupo. Tentou dominar o Caique, não deu em bola. Olha o Pituca por aqui, toca na frente. O domínio é do Samuel Santos. Voltou. Bateu errado ali para o meio o Daniel Borges. Ale faz o corte e já tenta esticar para o Felipe Alves. Contra-ataque para a Portuguesa tentar pelo menos descontar. Felipe Alves, bola na frente. Domínio do Bruno Mineiro. Dois na marcação, deu uma gingada. Vem para atirar o Caio, o Juan. E a galera do Botafogo gostou. Jogou para a lateral. Cobrança rápida. Rodrigo bota no chão. Está marcado. Volta para o Caio César. Gira a bola portuguesa. Ale. Caique pelo meio. Puxa nem a marcação dobrada. Cezinha. Rola por dentro. Vai tentando se apresentar. Ale de novo. Está longe para bater. Preferiu o toque. O Leonardo não passou. Teve a falta do Augusto Ramos. Falta para a Portuguesa bater. Você vai ver mais uma vez. O Leonardo tenta botar na frente. E aí o Augusto Ramos impede a passagem. E vai com aquele braço armado ali. O Neneca está arrumando a barreira. São 31 do segundo tempo do Canindé. A Lusa vem para tentar descontar. E o Neneca está ali. Agachado. Continua. Dando uma arrumadinha ali na barreira. São cinco jogadores do Botafogo na barreira. Pode ser um golzinho de honra aí para descontar a Lusa. Ou para, de repente, tentar uma reação improvável e milagrosa. Faltando menos de 15 minutos. Leonardo vem ele. Cobrança autorizada. Pé esquerdo desvia da barreira. Escanteio. E vai lá o Leonardo até o outro lado do campo para cobrar o escanteio. Ajeitando aí o Leonardo para levantar para a área. Vem para a cobrança. Vem Leonardo de pé esquerdo. Cai o Juan. Tira de cabeça. O Pituca ajeita. Danilo Bueno para puxar o contra-ataque. Muda ali a direção. Dribble seco em cima do Matheus. Prende mais um pouco. Bola para o Rodrigo Thyssen. Virou lançamento. Condição é legal do Daniel Borges. Ele parte de trás. Vai para cima do Alê. A bola explode do Alê. Toca ali para o meio da área. Ainda apertou o Daniel, mas fica com a portuguesa. Leonardo. Deu uma olhadinha para o lado. Conduziu mais um pouquinho. Toca no Bruno Mineiro. De novo o Leonardo. Abre para o Caio César. Recebe o Bruno Mineiro. Tenta levar para cima do Caio Juan. Fica sozinho. Tocinho por baixo. Lateral. Cobrado. Bola no fundo. Levantou a cabeça de novo aqui o Bruno Mineiro. Recuou para o Caio César. Tenta fazer ali a manobra. Fecha o Botafogo. Volta mais um pouquinho para o Kaique. Do meio da rua. Prepara. Faz a abertura para o Cezinha. Bola corre. O Cezinha vem. Marcado pelo Diogo Campos. Toca pelo meio. Passou embaixo do Caio César. Danilo Bueno. Contra-ataque para o Botafogo. E o Samuel Santos segura. Vamos informar então aí a mexida, meu caro Flávio. Bora, Jorge Igor. A última do técnico, Márcio Fernandes. Sai o artilheiro do dia. Número 9, Alemão. Para a entrada do 18, Isaac. 18, Isaac vem no lugar do 9, Alemão. Muito bem. Alcaíque, bota no chão. Leva a falta. E agora vem a mudança. Fez os dois primeiros gols do jogo. O Alemão vai embora. Uma manhã feliz aí para o Alemão. Marcando no Carindé. Aplaudido pela galera do Pantera. E o Isaac vem aí. O Isaac, 30 anos. Atacante. Já jogou em vários clubes do Nordeste. Já passou pelo futebol chinês. E jogou o campeonato catarinense esse ano lá no Inter de Lages. Foi o artilheiro do time com sete gols. É, pela posição, apenas seis por meia dúzia. O Alemão fez uma boa partida. Foi eficiente nas chances que teve. Não teve grandes chances. Não foram muitas. Mas as que ele teve, ele foi eficiente. Mas o Botafogo faz um jogo muito seguro. E muito eficiente no seu ataque. Leonardo abriu para o Caio César. Tenta enganar a marcação. Bom passe dentro da área. Tentou bater o Rodrigo. Um monte de pega ali do Botafogo. Não tinha como o Rodrigo conseguir nada, não. Cobrou o lateral rapidinho. Devolução para o Rodrigo. Vai para o cruzamento. Travado pelo Samuel Santos. Bola pingou na área. Afastou de qualquer jeito o Daniel. Torcida gostou. Volta a luz a Kaique. Ale. O Ale levanta a cabeça. E erra o passe. Demorou tanto para dar o passe e errou. Pituca. Contra-ataque para o Botafogo. Olha o quinto gol pintando aí. Daniel Borges nas costas do Ale. Vai no fundo. Prepara. Cruzamento para o Samuel Santos. Passa à esquerda. Ajeitou o corpo. Foi o Isaac. Primeira participação dele. Olha como ele levanta o braço pedindo. E como a marcação da portuguesa erra. E sai do Isaac ao invés de apertar. E Jorge, erraram não só na marcação do Isaac. Mas as laterais da portuguesa marcam muito mal. Tanto o Rodrigo quanto o Cezinho. A impressão é que tem sempre alguém fazendo a cobertura deles. E tem sempre alguém atrasado fazendo a cobertura deles. Então você tem dois homens fazendo uma mesma marcação de forma errada. Então você dá espaço legal em todos os outros setores. Então é muito complicado essa marcação. É só você reparar, né? O primeiro gol do Botafogo saiu assim. O Daniel aparecendo livre na lateral. Terceiro gol também saiu assim. Coisa não tá fácil não. Anderson tem muita coisa pra corrigir. É, nesse último lance era o Alê. Quem tava aqui na marcação. Então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa acontecendo aí. Daniel Borges lançamento pro Danilo. Brigou e não ganhou o Danilo Bueno. Quase que o Pituca recuperou. Caio César. Pediu o jogo ali o Caio. Saiu curtinho pro Alê. Bruno Mineiro. Olha a disputa. Sem falta ali o Thyssen. E mais uma vez. Olha o espaço que deixa a lateral da Portuguesa aqui. Olha o espaço pro Samuel. Que isso! Passou fácil pelo Matheus. Fez o cruzamento. O Marcelo tirou. São duas avenidas as laterais da Portuguesa. A Clara observou e bem. Caio César. E de novo o drible do Samuel no Matheus, hein? Rapaz, jogadaça. Encostadinha do Felipe Alves pro Alê. O Alê tá no chão. O Diogo Campos briga com ele. Tem falta ou tem nada aí? O Juizão acertou. Deixa seguir. Recuperação do Pituca no erro do Rodrigo. O Rodrigo vem pra recuperar. O árbitro dá vantagem. Olha o chute. Caço! Gol! Do Botafogo! Diogo Campos do meio da rua! E vendo o Douglas adiantado. Observou. Deu aquela olhadinha. Arriscou. Mandou um tubo. O Douglas tava à frente. Foi encoberto. Mão cheia. 5. 5 para o Botafogo. 0 para a Portuguesa. Claro, tem o mérito do Diogo Campos. O chute é bonito. Ele observa. Mas o Douglas tá bem fora do gol, hein, Clara? Sim. Adiantado e não é a primeira vez. Como você bem falou, pelo menos duas vezes já, o Botafogo já tinha tentado esse chute justamente com o Douglas adiantado. Tudo dá certo pro Botafogo porque está muito organizado e muito concentrado no jogo. Pra Portuguesa, tudo dá errado. Tudo dá errado. Não consegue acertar sua marcação. O Rodrigo e o Caio César não conseguem resolver quem faz a marcação aqui na esquerda. Uma hora é um, uma hora é outra. Todas as horas erradas. Que chinelada do Botafogo dentro do Canindé, hein? César, cruzamento. Tirou, caiu o Juan. Repote do Caio, César. Pegou de primeira e mandou mal. Olha, terça-feira tem Noite dos Craques aqui no Emax. Atenção que agora é sempre as terças-feiras. O bate-papo com o Galinho Zico, com o Cracaço Rivelino. Sobre futebol, sobre campeonato brasileiro, sobre seleção brasileira, sobre os assuntos quentes do dia. Toda terça, dez e meia da noite. Noite dos Craques com o comando do Vitor Sérgio Rodrigues. Leonardo por baixo. Domínio do Bruno Mineiro. Tentou devolver. Tava bem lá o Augusto. E depois a falta de ataque. Bom, o Botafogo vai metendo cinco. E vai ficando com um saldo agora de sete gols. Saldo positivo de sete. É o saldo do Botafogo nesse momento. Vai chegando a nove pontos. E só não termina a rodada da liderança se o Guarani vencer o Macaé. Se o Guarani empatar ou perder, o Botafogo vai terminar a rodada líder. Lembrando, o Guarani e o Macaé vão jogar hoje às quatro da tarde em Campinas. Ontem tivemos Mojimirim um, Tombense um. Tombense foi a seis pontos. Está dentro do G4 nesse momento. E hoje ainda teremos, além de Guarani e Macaé, teremos Ipiranga e Guaratinguetá no Colosso da Lagoa. Às quatro da tarde também. E amanhã, com transmissão aqui do IMAX, em Varginha tem Boa Esporte Juventude. Caio César mandou fechado nas mãos do Neneca. 41 minutos, vamos chegando. Massacre do Botafogo de Ribeirão. Orgulho de Ribeirão, metendo cinco no Canindé. E virando líder mesmo que provisório desse Grupo B. E vem mais, hein? Se o Botafogo der uma apertada aí, sai mais gol. Samuel Santos. Rolou. O Pituca ajeitou. Era para o Isaac que vinha de trás. O Isaac ainda briga, mas tem falta no Kaique. Domínio do Leonardo. Finalzinho de jogo do Canindé. 5 a 0, Botafogo. E vamos ver como reage, até no aspecto emocional, esse tipo da Portuguesa daqui para frente. Porque você tomar o 5 a 0 dentro de casa, é muito sério. A Portuguesa jogou três partidas em casa nessas primeiras quatro rodadas. E vai sair na próxima. Próxima rodada vai jogar. Olha que jogo duro que é a Portuguesa. Juventude no Alfredo Jacone. Só isso. E Jorge, muita gente já começando a cornetar aqui o técnico. Hashtag tradição na Série C. O português Rafael está aqui. Tomar. Isso ainda estava 4 a 0. Pode esquecer. Primeiro, tem que trazer um técnico de verdade. Muita gente cornetando. E de fato, hoje, o Anderson Verado errou nas suas substituições. Ele abriu demais uma Portuguesa que já tinha, já vinha falhando na sua marcação. A entrada do Caio César, para mim, foi errado e o posicionamento também. Então, claro, tem tudo que deu errado em campo dos jogadores individualmente também. Mas hoje, também acho que o Anderson errou. 43. É falta para a Portuguesa. E o Caio Juan, você viu a confirmação aí na tela, né? Tomou o cartão amarelo pela falta que cometeu. Vamos ver. São 5 jogadores na barreira do Botafogo. Cobrança autorizada. Caio César pega na barreira. Volta para o Caio César. Ele tentou limpar, mas voltou. 3 minutos. Eu não sei para que é acréscimo num jogo que está 5 a 0. Eu, sinceramente, eu falo se todo jogo tem goleada. Eu vou falar até cansar. Porque não é possível. É bom senso da arbitragem. Ah, mas manda regra. Foram seis substituições e tal. Não importa, né? Está 5 a 0. Vamos ver. Caio César pegou o Neneca. Oi, Flávio. O juiz corrigiu aqui. Ele alterou. Na verdade, são dois minutos. Menos mal, mas mesmo assim, desnecessário. Eu estou com você nessa. Faltou bom senso para mim. Sempre falta bom senso nesses casos. Você tem 5 a 0. Nenhuma necessidade de você dar acréscimo. Encerra o sofrimento da Portuguesa. E o Botafogo vai adorar também encerrar. Já está resolvido, né? Para que se desgastar mais? Está 5 a 0 já. É bom para todo mundo. Leonardo pode descontar. Pegou muito embaixo, Leonardo. A bola some muito. Próximo jogo do Botafogo é na segunda-feira, dia 20. Jogo que o E-Max vai transmitir ao vivo e exclusivo. Botafogo e Quaratinguetá no Estádio Santa Cruz. Alô, galera. Tricolor. Alô, galera do Pantera. Na segunda-feira, dia 20. Tem que ter casa cheia no Estádio Santa Cruz, hein? Botafogo vem de um 5 a 0 fora de casa. Vem embalado. Está virando líder do grupo provisório. Galera tem que invadir o Estádio Santa Cruz nessa segunda-feira, dia 20. Torcedor do Pantera tem que chegar junto. Tem que invadir o Estádio Santa Cruz. Para virar um caldeirão para o Botafogo tornar real esse sonho do acesso à Série B. O Pantera vem com força nessa Série C. Olha a inversão do Daniel Borges. Ele deu impedimento. A assistente aqui sinalizou a Dona Márcia. É, estava mesmo. O Isaac estava impedindo e o Samuel Santos também, os dois. Mas a bola foi para o Samuel. Vamos ter jogo até 47 do Canindé. Pituca está ali, tocando. Para o Augusto Ramos, 46. O jogo vai até 47 do Canindé. Dá tempo ainda para mais um? Será? Velocidade. Samuel Santos. Parou. Deu a bola aqui no fundo para o Augusto Ramos. Ele chega para o cruzamento. Toca no Marcelo. Tem escanteio para o Botafogo. Talvez o último lance do Canindé. E o Botafogo vai ter pressa zero para cobrar. Olha o Isaac ali com as mãos na cintura. Quem sabe o Isaac deixando dele aí, né? Um dos reforços que o Botafogo trouxe para essa Série C. A cobrança foi curtinha. Rodrigo Tissen dispara. Bola desvia. Está valendo o cruzamento para o Samuel Santos que perdeu. E todo mundo ficou parado. O Pituca, ele veio em condição legal porque ele veio de trás. Quase saiu o sexto. Olha como o Pituca está em condição legal. A bola dá uma desviada também. E aí o Pituca vem para cruzar para o Samuel Santos. E é fim de jogo do Canindé. Passeio do Botafogo. Goleada, mão cheia. O Botafogo faz 5 a 0 na portuguesa. E o orgulho de Ribeirão, nesse momento, é líder do Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro. E a cobrança vai ser muito pesada. Agora o Aleto no cartão amarelo depois do apito final, hein? O volante da portuguesa foi lá reclamar do quê? O time já tomou de 5 a 0. O que vai adiantar? Bom, gritos de time sem vergonha. Jogadores da portuguesa vão passar ali perto da torcida e vão ouvir muito, hein? Protesto pesado. Vamos lá para o gravado com o Flávio Passos. Jorge, eu estou aqui com o Kaique do meu lado. Kaique, como explicar esse placar? Não tem explicação, né? É um negócio que não tem como explicar. Nosso time hoje dormiu totalmente. E jogar contra o time com os jogadores qualificados dá nisso. Se não marcar, não jogar certinho, vai tomar gol. Não tem o que explicar. Hoje foi desastre total para nós. Qual o sentimento agora? Ah, muito triste, né? Uma semana boa que nós trabalhamos e ver aí a torcida apoiando e esse resultado. Triste, é triste. Qual a realidade da portuguesa? Aquela que venceu semana passada o Ipiranga? Ou a que toma hoje de 5 a 0 em casa para o Botafogo? Ou nem vocês ainda sabem qual é a realidade da portuguesa? Na verdade é o jogo que nós jogamos contra o Ipiranga. Mas hoje, hoje não sei o que aconteceu. E aconteceu que perdemos esse placa elástico aí que não estava programado para a gente. Obrigado, viu, Kaique? Tá então aqui, Jorge Igor. O Kaique passou por aqui agora. Os jogadores do Botafogo estão lá do outro lado do gramado saudando a torcida deles. Assim que eles passarem por aqui, a gente laça um e pega para conversar. É, e olha, que cobrança forte. A gente ouvia o Kaique dando a entrevista para o Flávio e a torcida. Os que ficaram, né? Porque muita gente foi embora do Canindé depois do quarto gol, aos 13 do segundo tempo. E os que ficaram, o que protestaram e xingaram foi uma grandeza. Impressionante como a torcida da portuguesa estava enfurecida. E não tem como ser diferente. Tomar um 5 a 0 em casa é duro de engolir. Os jogadores do Botafogo foram lá do outro lado, né? Foram cumprimentar a galera, como o Flávio relatou. Já tem alguém próximo? Eles ainda estão atravessando o campo, meu caro Flávio. Estão atravessando o campo ainda, Jorge. O pessoal sem pressa nenhuma, com um sorriso no rosto. E hoje, amigo, hoje Ribeirão Preto é pequena para esses jogadores. Afinal de contas, são heróis, né? Depois dessa vitória. Estou aguardando o pessoal chegar aqui. Começam a chegar os primeiros jogadores. Eles devem estar aqui do meu lado daqui a alguns segundos. Eu estou querendo conversar com o Diogo Campos. Autor dos dois gols do Botafogo nesse segundo. Diogo! Chamou o Diogo. Diogo! Vem cá, por favor. Diogo Campos está chegando aqui, Jorge. Vai acelerar um pouquinho mais o passo. Está feliz da vida. Afinal de contas, é o artilheiro do dia também, né? Ao lado do alemão, né, Diogo? 5 a 0. Dois gols seus saindo do banco de reservas. 5 a 0 reflete a diferença entre essas duas equipes? A gente veio com a proposta de vencer, né? Não era esse placar elástico, mas a gente veio em busca desses três pontos. 1 a 0 também valia os três pontos. Então, graças a Deus, a gente treinou na semana a finalização e hoje podemos acertar as finalizações e fazer os cinco gols. O Botafogo fez hoje o melhor jogo do ano? Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim. A gente está trabalhando muito. O importante foi ter mantido a base do Paulista. Não fizemos um Paulista tão bom, mas eu creio que na Série C, manteu a base e a gente pode fazer uma beleza na Série C e, quem sabe, subir para a Série B. Primeira vitória fora de casa, ela veio de um jeito arrebatador, né? Que moral que dá para o time e até onde esse Botafogo pode chegar? Dá muita moral, né? Vencer fora de casa, ainda com um placar elástico desse. Agora temos um jogo dentro de casa, com o Coretiguetá. Temos que fazer o dever de casa, que é o mais importante e vai dar muita moral para o restante da competição. E a torcida, surpreendeu vocês a presença de tantos torcedores aqui, tão longe de Ribeirão Preto, né? Ah, a torcida sempre acompanha a gente, né? Eu já estou aqui, eu vim jogar o Paulista ano passado e voltando novamente e todos os jogos fora de casa sempre tinha torcedor e hoje, novamente, tem muitos jogadores que moram aqui em São Paulo. Então a família veio e apoiou e isso foi determinante também para a nossa vitória. Parabéns, Diogo. Obrigado. Tá então, Jorge Igor, o último atleta em campo, um dos heróis do Botafogo nesse dia de hoje, né? O Alemão fez dois, ele fez dois. Os jogadores do Botafogo, agora eu vou ter que tirar no Paruim para quem foi o craque entre eles lá. Pois é, briga boa. Mas olha, o gol mais bonito foi o do Diogo. O quinto, pegando o Douglas, goleiro da portuguesa adiantado. Se for critério de desempate, eu acho que o Diogo vai sair na frente nessa briga aí. Bom, 5x0 o Botafogo. Vamos dar uma olhada na situação da Série C nessa quarta rodada. Teremos ainda jogos a serem disputados. Temos jogos a serem disputados ainda. Vamos ter três jogos nesse Grupo B ainda jogados nessa rodada para que a gente tenha aí um desfecho. Vamos dar uma olhadinha então? Primeiro, na classificação do Grupo B, como é que fica? Nesse momento, o Botafogo é o líder momentâneo com nove pontos. O Guarani joga às quatro da tarde contra o Macaé. Se vencer, recupera essa liderança. Tom Bense tem seis, o Mogi Mirim tem cinco. Ontem, o Mogi e o Tom Bense se enfrentaram e empataram por um a um. Juventude e o Boa Esporte vão se enfrentar amanhã em Varginha. Ambos têm quatro pontos. Portuguesa e Ipiranga também têm quatro. Nesse momento, na zona de rebaixamento, o Macaé com três. E o Guaratinguetá zerado, time que perdeu os seus três jogos até aqui nessa Série C.